E é hora de Sofá Azul, aqui no Feminíssima, com a nossa escritora Lu Bernardes. E hoje, como nós estamos falando do Mês das Mulheres, nós vamos fazer uma homenagem para as nossas escritoras, não é, Lu? Mas então... E com as dificuldades também que vocês, escritoras, não da tua geração, mas... Eu acho que ainda a gente pensa que hoje as mulheres são menos lidas do que os homens. Eu acho que sim, isso eu acho que ainda existe. Mas há um tempo atrás, muitas autoras tiveram que usar pseudônimos masculinos para poder entrar no mercado editorial, né? Então, tinha... Mulher não tinha... literalmente não tinha voz. Não tinha voz, não podia ser ouvida, não podia ser... Porque o livro nada mais é do que uma contação de histórias. Sendo que a contação de histórias, ela vem muito pelas mulheres, né? Nas rodas antigas, passadas de geração em geração, por mulheres e por homens, mas muitas mulheres... Tradições que a gente segue até hoje foram coisas que foram sendo ditas para nós ao longo de muito tempo, né? Segredos femininos, inclusive, né? Então, isso era sempre meio velado, se tu for parar para pensar, até... Na nossa vida, assim, né? Não muito tempo atrás ainda tinham coisas que a gente não poderia ser ditas, né? E principalmente em relação à sexualidade, é uma série de outras coisas também, né? Sim, havia todo um segredo em si, né? Um segredo em si, né? Então, a gente tem... a gente ainda é um pouco de um assunto proibido. É toda essa coisa que envolve o feminino e quando a gente pensou no verbo feminino, eu lembro que foi a gente... a Sandra e eu, a gente estava conversando porque tinha acontecido a tomada do Talibã no Afeganistão e as mulheres foram mandadas de volta para casa, das universidades, enfim. E a gente entendeu que isso também tem um impacto no Ocidente, que não é só lá. Porque nesse momento que algumas mulheres, e hoje a gente sabe que muitas mulheres ainda não têm o direito mundialmente de exercer nem a sua profissão, tem muitas coisas ainda a serem transformadas e a gente acha, ah, não é na nossa cultura, não. Mas hoje com esse mundo globalizado, todas essas coisas têm um impacto também na nossa vida. Com certeza. Lu, o verbo feminino é uma coletânea, não é? É uma coletânea. A gente fez, assim, de forma muito carinhosa, né? Escolhemos 10 mulheres para dar voz, assim, aos seus sentimentos enquanto mulher. Então, quando vai ler, agora a gente talvez tenha a versão digital porque cada uma fez poucos exemplos. Claro. Mas para marcar esse encontro de mulheres... Eu tenho o meu. É, quem tem, tem. É mais ou menos isso. Quem tem, tem. Eu tenho o meu e autografado. A ideia foi que a gente pudesse pensar, e tem um dos contos que é muito engraçado, e ele é muito legal, que é da Flavinha, que é do Projeto Cavaleão, que tu conhece a Flávia, né? E ela é uma conversa com o clitóris, e é bem interessante, porque, assim, hoje, isso também ainda é um tabu. Sim, né? Enquanto que o homem pode dar nomes, pode dar a mulher para o próprio corpo ainda, como uma mulher vai falar disso, né? São 10 mulheres. São 10 mulheres. Com experiências diferentes, não é? Percepções também diferentes das coisas. E para marcar que a gente tem que continuar escrevendo, tem que continuar se colocando. Eu acho que a rede social é uma forma também de expressão. que a gente pode dizer, usar esses canais que a gente tem também, como escritora, porque qualquer uma que tem uma página, coloque lá o seu sentimento, e que compartilhe, porque eu acho que isso é um compartilhar. A gente tem acesso a tanta coisa. Compartilhar e deixar marcado esse tempo de que não pode ser retirada a voz da gente, nem os sentimentos que a gente tem. É lindo isso, né? Então, acho que no Dia da Mulher é o tempo da gente se permitir escrever, dançar, cantar, sem se preocupar tanto que a gente vai ser julgada, acreditar que a gente tem direito a isso. De alguma forma, a gente é, em alguns momentos, revestida disso para ser calada, para ser, ou com palavras, porque é louca, é desequilibrada. Porque sempre quando a mulher enxerga a lei... Ela é louca. Ela é, né? Tu já foi chamada de louca. Muitas vezes. Eu também. Então, assim, isso eu acho que é... É só a gente se expressando, né? É só a gente se expressar. É só a nossa expressão já é chamada de louca. Já é chamada de louca. Então, acho que essa questão é uma questão que a gente precisa voltar a falar, e voltar pelas gerações seguintes, né? E como eu sou a vó da Luísa, eu tenho que cuidar do direito dela de continuar falando, né? Porque é isso, né? É o mínimo que a gente quer, não é? E o mínimo que a gente quer como mulher é respeito, não é? É respeito. É isso. Lu, super obrigada por hoje. Mas semana que vem tem mais.